Meus amigos, hoje mano, é o grande dia que a minha família vai ver meu carro novo, tá ligado? Mano, ele já tá aqui na garagem, meus amigos todos já viram ele, só que eles ainda não andaram, tá ligado? Eles não podem ainda andar, mano, tá proibida de andar, tô com ciúme do caramba desse carro aqui, é caro pra cacete, nunca sonhei na minha vida comprar um carro tão caro na minha vida E Deus me proporcionar um carrão desse, então mano, meus amigos ainda estão fora de questão, até porque O dia que o Renato Garcia pegou meu camada pela primeira vez, ele bateu, mano, ele bateu, pra quem não se lembra desse vídeo, editor, coloca aí Você é mancada? Só um Só uma, uma coisa Ai, não deu, ai, só não perdeu, ai Bate seu camaro Nossa Nossa, eu vi que sem tão desespero, mano, já aconteceu, já aconteceu isso aqui com o meu camaro, gente, mas não tinha acontecido nada Ó, aparentemente não aconteceu nada, mano, nem amassa a roda, quando é assim, não amassa a roda Nossa, nego, tô tremendo Não, relaxa, nego, relaxa Mano, vocês viram? Esse vídeo, velho, foi o meu... Rapaziada, vocês viram? Esse vídeo foi os meus amigos andando com o carro Só que o Renato foi o primeiro, ele pegou o carro, bateu, tá ligado? Então, então, mano, ainda ninguém vai andar Eu tenho que perder os ciúmes do carro, até, né, mano, segundo dia com o carro, choveu, já fiquei triste, já que eu não coloquei a capa no carro Sujou aqui, ó, aqui, já vou ter que mandar lavar, já, já tô com ciúmes Mas, mano, sem mais enrolação, vamos tirar meu Jaguar F-Type da garagem E vou levar lá na casa dos meus pais, pra eles verem o carro, mano, eles não viram até agora, eles estão muito curiosos pra saber que carro que é esse Mano, a gente chegou do sítio, velho, e eles não sabem ainda, tá ligado? Eu mostrei ontem o meu carro novo pros meus amigos E eu não mostrei pra minha família, minha família nem sabe que carro que é, mano, eu tenho certeza que quando chegar lá eles vão pensar que é uma Ferrari, de verdade Mano, que carro lindo Alguém vai comigo, ô, deixa eu dizer agora pra vocês aqui nesse papo muito interessante Quem tá na 15? Só pra saber, assim Ih, tá perdido, mano Mano, na moral, tô indo agora Ó, só pra vocês não saberem, quem já andou no meu carro novo aqui? Mano, na moral, ontem, foi o que eu falei, mano, ontem eu levei o carro pros meus amigos verem Só que ninguém andou, ninguém nem vai andar ainda Até porque eu já mostrei no começo do vídeo que o dia que eu deixei meus amigos andar o Renato bateu com o Camaro Você lembra, né? Lembra, 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 então Não compensa muito Não, não compensa nada Nem um pouco Ah, na garota Mano, tô indo lá agora, na minha mãe levar o carro Ó, ó, vou dizer aqui, hein Já vou dizer O carro tem uma vaga e eu tô indo andar com ele Ah, Maria Vamos lá, Maria Vamos lá, comigo? Eu tô na 15 já, quase Demorou Eu quero ver a reação, tipo, da Nina, do Alex, eu gosto Sim, mano Nossa, mano Véi, vou mostrar o meu carro novo, com a minha família Vou mostrar pra minha avó, pro meu vô, sabe? É porque eles moram muito juntinho Fazem querer Mas eles moram muito juntinho Minha mãe mora aqui e minha avó mora aqui já, tá ligado? É, aí eu vou lá na minha mãe, depois eu vou na minha avó e eles vão ver Tá ligado a volta do lado É, você vai ver que eu tô forte, vai dar pra uma bomba Quer ver os botão, quer ver os botão Mano, tem muito botão Nossa, Renan, vai ver, você vai ver Mano, eu vou colocar só o canto, você vai ver depois Vixe Maria, eu vou fazer tanta coisa Termina aí Aí, Renanzão Mano, eu acho que você vai ser a primeira pessoa Ah, não Foi o Coronado, quem foi andar comigo Mas, tipo, depois que veio pra casa Aham Entra aí, hein Tranca pra ver, tranca pra ver Vou trancar, cadê? Cadê a chave? Ó, nego Se liga, se liga Nossa Nossa Vou abrir, vou abrir Aí Aí, só puxar Ah, não, tem que apertar de novo Aí Nossa, que louco, mano Caralho Olha por dentro, olha por dentro Eu queria de ouvir, mas não vi tantos detalhes, né Agora eu vou andar com ele, né É, agora você vai ver tudo Quando é que você vai deixar nós dirigir? Não Mas esses botão funcionam? Funciona Tira a mão daí, vai acabar Não sei nem pra que serve Sem ligar o carro É tudo LED, ó Olha ele lá É, vai dar copo pro ar cheio Vai, vai Já vai de tudo pro cantor E olha, agora que eu vi Essa multivídea é a mesma coisa da Land Rover Da Land Rover, aham Parece que ele sabe que Jaguar é Land Rover mesmo? Eu acho que quase a mesma empresa Porque é quase uma chave É Você viu? Legalzinho Aqui a tela do Iguçô Igual é legalzinho, a mesma cor Nossa, mano, é nervoso, velho Na moral mesmo Ligue o ar, ligue o ar Ó, 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 ó Ó Tá aqui, mano Legal, né? Mano, olha aqui, ó Tá, meu, meu É, não precisa ligar na nevasca também, né? Mano do céu Ó, ó, aqui, ó Nossa, cheiren de novo Cântara Ó, 10.000 km Tava com o novo que eu não peguei Nossa, tá cheiro de carro novo assim Com esse couro, tá ligado? Cheiro gostoso Ó, ó Vou colocar luz Aí tem luz aqui, ó Não tem De dia, não tem luz? De dia? Ah, acendeu, acendeu Acendeu? Ah, eu acho que sim Acho que é a minha camisa verde Que tá repletindo É mesmo Ó, colocar no modo esporte Fica vermelho o painel, Renan Obrigado seu Mas, mano, vamos partir Porque esses detalhes Eu vou mostrar tudo pra mãe Aí a gente vai pulando no caminho Isso, isso Mano, já vamos indo Ah, isso aqui é o barulho do escape? Isso, ó Tem um botãozinho pro barulho do escape Achei que era um óculos Ó, ó, ó Aperte esse botão e olha pra trás Ó Ah, dura o fôlego, né? Pronto Isso aqui, escudo, vamos ver Não, aí já tá Aí já tem que colocar no... Tem que tá andando Ah, entendi Que aí você acelera e você percebe o barulho Eu acho que... Sabe o que que muda? Na hora do botão do escape? É o mesmo barulho Só que Na hora que você troca a marcha Ele faz assim Ele tem um peidinho É, tem um peidinho no final Ah, eu gostei disso aqui que sai, mano É, ó, desliga pra você ver, ó Aí você não quer ar-condicionado Ele vai baixar Viu? Ele é o sensor de voz Legal, né? Muito louco isso daqui, mano Mas liga, tá com calor da beira É, liga, liga Mano, vamos nessa Mano, vai ser a primeira vez Que o Renanzi vai andar Véi, bagulho é forte, véi Namoramos, sério Vamos ver, vamos ver É, rapaziada Chegamos aqui na zona norte de Londrina Ai, meu Deus do céu Mano, até agora que você... Não, esse aqui não É só passar direto Certo Vixe, é forte, né, mano? É forte Renan, você já andou no carro, mano O que você sentiu nele? Não, é diferente a gente andar na... Aqui no Garuco Do que do lado dirigindo Sim Mas eu percebi que é forte, mano É forte, né, mano? Porque você pisou, bagulho e foi E não parou de ir Mano, na moral Esse carro aqui, rapaziada Ele é incrível, mano E na hora que troca a marcha Parece que ele tem um quickie shifter, tá ligado? Tipo, você não precisa tirar o pé pra trocar Ele faz o barulho do motor aqui dentro Parece i8 Sim Tipo, aquele barulho de... Sabe, de motor forte? Sim E, mano... E não tá no Sport Nossa, acho que vai dar uma briga boa, hein, Léo? Nossa, vai, velho Acho que esses carros vão ser... Mas vai ficar perto um do outro, mano Tipo, vai dar até empate, você acha? É, eu acho Mano, sem mancada Como eu sei que o carro do Renan é muito forte, tá ligado? Tem um laudo contra e tudo mais É, tem um laço contra É, esse aqui dá pra pôr, sabia? Tipo, claro que vou Vai? Lógico Mano, remável O jetado que colocou, você acha que eu não vou pôr isso aqui? Mano, vai ser nervoso E tipo assim, como é um carro muito forte Eu não falo que o meu ganha e eu não falo que o seu ganha A gente tem que decidir isso num racha real, mano A gente tá se respeitando Isso Eu não vou chegar no C e falar Ah, meu carro dá pau, não sei Aí eu perco, mano Eu passo vergonha, tá ligado? Mas, mano, eu acho que não perde também É um carro muito forte É um carro novo, né? É, tem muita tecnologia Pega o meu carro Igual o meu carro no 2014 Pega o mesmo carro 2020 Tem uns 40 cavalos a mais Só de tecnologia E esse carro aqui é 2020 Mesma cilindrada, turbo 2.0 Tipo, os dois é a mesma cavalaria Mesma cilindrada Mesma cilindrada, quase tudo, tá ligado, rapaziada? Só que é mais novo Tipo, pra mim trocar de marcha Ó, meu pé tá lá enfiado, lá embaixo, ó Ele troca de marcha Se eu atirar o pé, tá ligado? Só que aí é rampa, né? Porque a rua aqui na Zona Norte Não é daquelas mais qualificadas do mundo Mano, já estamos chegando na casa da minha mãe É, vou gravar um vídeo de vocês andando Aí vocês vão ver Vocês vão sentir, tá ligado? Só que não, 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 não assim, assim Isso, isso, ó Ah, mas se fosse eu também já Mostrar pro pai e pra mãe logo, já É isso Aí, né, você já quer ver eles vendo, já Aham Nossa, mano Já estamos chegando, rapaziada Assim que a gente chegar Na casa dos pais Vamos ver como vai ser a reação deles, hein? Mesmo? Mano, chegamos, rapaziada Mano do céu, velho Mano, ó a cara dele Acho que não tá acreditando Não, nem tá acreditando Mano, deixa a moça passar É seu filho aqui Pai, olha lá Vem, abre aí, abre aí Mano, deixa eu entrar Deixa eu entrar, deixa eu entrar Já abre alas Eu sou do meu carro novo É? É? Mano, ninguém nem sabe qual carro, velho Eu quero café Renan Ai, cuidado pra bater a porta Mano Você nem tinha avisado que eu vim Não Cheguei agora de tarde, ó O pai tava lá, tô vendo Lavando o quintal Você deu um talento do dia a dia Caramba Olha o carro aí, Felipão Parabéns É, um almocinho E aí, pai, gostou do carro? Parabéns Dá um abraço Aquele beijo, aquele cheiro Cheiroso, hein? Caramba É mais bonito Gostou, pai? É Olha aí o carro, pai Que carro é esse? Duvido de adivinhar Já viu esse carro na vida, Felipe? É Você que joga os jogos É uma Ferrari, mano É uma Ferrari 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 Que desgramar É um Ferrari Eu também não sei o modelo, mano E aí, fala o nome do carro É... Carro branco Carro branco Pai, cadê a mãe? Não, agora eu consegui ver o que tá escrito ali, ó Jaguar? Meu Deus, Jaguar Jaguar É, só contar uma coisa pra você Da minha vida, mano A minha coisa é tia Pai, aqui na Zona Norte Eu já tô com Jaguar dentro da casa, mano Aí Olha Eu tinha uns 20 anos de idade na época, Renan E uma pessoa falou assim pra mim Pai, ó E o Léo não tinha nem nascido ainda Eu escutei a história Vou comprar um Jaguar Quem falou? Eu não acredito Isso é uma coisa muito antiga, minha Aí você me parece com o Jaguar, mano O que é, Valência? O patrão do meu pai tinha um Jaguar Nossa, o Jaguar é carro de rico, né Eu era criança E era o patrão do pai Jaguar, Léo Jaguar, pai Mano E aí, esse carro aqui, ó F-Type F-Type, ó É o nome bonito, né? É F-Type Que pira é essa, mano? Pai, eu vou te falar uma coisa Ó, eu quero... É que eu queria ver que a mãe vê esse já Cadê a mãe? Mano, eu tô ouvindo a mãe ouvindo um sertanejão lá dentro Tá limpando a casa, tá ligado? Mano, é? Ó, pai, esse Jaguar aqui é o P300 Ele tem 300 cavalos Tem no motor? Pai, e tipo assim, sabe que ano ele é? 2019 Nossa, zero Zero E sabe quantos cavalos... Quantos de... Quanto... Quilômetro tem? Eu peguei ele com 9 mil quilômetros Agora de São Paulo até aqui Que eu comprei lá no TK Pega de 700, 800 quilômetros 600 Isso Aí tá com 10 mil km agora 10 mil Você entra dentro do carro, tá com o show de novo Olha lá dentro do carro pra você ver, pai Pai do céu Só puxar Puxa Aí Então, pega Meu Deus, pai Isso me parece Uma nave Uma misa Deixa eu chamar ela Deixa eu chamar ela lá Pai, vai vendo o carro aí Depois me fala o que você gostou, tá? Tá De verdade Vai vendo Entra aí, Felipe Você também Deixa eu chamar a mãe A mãe nem... Mano, minha mãe nem sangra Eu tô aqui, ó Bairro de panela de pressão, ó Comida boa da mãe Vamos ver se o arrozinho tá ficando bom Olha Hum Tá ficando bom essa comida, hein Mano, eu juro Minha família não sabe Tipo, surpresinha alta, amigado Piquito Piquiquinho Isso aqui é o quarto da minha irmã Mano, minha mãe tá... Se tiver pelada, fala Cheguei Com uma grande surpresa Do nada, parece que no caso Do nada E aí, mãe? Tudo bom? E aí? Tudo bem? O carro novo Chegou? Tá na garagem Tá na garagem Tita, eu fui lá pra São Paulo Comprar um carro novo Eu sei que vai pra São Paulo Então, mas eu comprei um carro novo, Tita Eu já tô com ele Mentira, que você já voltou Mãe É mentira, eu não comprei o carro Comprei Eu comprei um carro aqui Não, não, comprei Eu não fui pro sítio? Ontem a gente chegou do sítio E eu mostrei o carro novo pros meninos Aí eu só deixei ele guardadinho Há um tempo Aí hoje eu te falei Mano, eu vou mostrar hoje Awww Awww Mulherquinho bravo Chegamos carro novo, malato Mãe O que foi lá? Mano, lá no sítio Ou lá em São Paulo? Os dois Os dois foi muito top Em São Paulo comprei um carro E no sítio os moleques Ficou tentando adivinhar meu carro Você não comprou? Não Tenta adivinhar Tenta adivinhar Tenta adivinhar Vai Uma Porsche Não Uma Porsche, você acha? Uma Porsche, uma Porsche Eu acho que é um Mustang Mustang? É Você falou que não tem ninguém No Porsche O Rê É Mas é uma coisa que você também quer Então É Mas é que é tudo, né? Mãe, eu acho que na vida Eu acho que na vida Ninguém teve esse carro Nossa Sabe quem teve esse carro na vida? O Whindersson Nunes É um animal, cara É um animal É um animal O Whindersson Nunes teve esse carro Tá aqui Já vi Eu tava lá bem feio agora Pai E eu pensei Sabe como eu pensei? Você ia comprar? Ah, tô Sabe aquela nomeia De família Mano, qual é o apartamento A cabeça no feijão Não, mas vem ver É, o arroz tá queimando Já foi de vez Já foi de vez Já foi de vez Vai explodir É isso aqui Não tem, tá bom Aê Aê, apagou o arroz Vem ver, vem ver Tá bem É esse É esse, Tito Vem ver, vem ver Vem ver Que que é esse? É lindo É uma Ferrari É um Jaguar Que lindo Eu vim por aqui Gostou? Caramba, nossa Tá bem super lindo Eu só conheci aquele Jaguar Meio quadradinho Assim O grande O cupê Os antigão Mãe, esse aqui é 2019 Mãe Gostou? Não é lindo Tá lá, Tita Entra, entra, entra Que da hora Tá um pouquinho sujo Que de ontem pra hoje Parabéns que choveu aí No dia de hoje Mãe do céu Parabéns Gostou? Nossa Gatíssima Legal, né? Você merece Legal, né? Gente, eu não imaginava Nunca vi estar na minha vida Tá, menino que eu te aviso não Renan E aí, Tita Gostou? Tá, parabéns Gostou? Um braço aqui Parabéns, você merece muito Legal, né? Nossa, eu vou pegar várias novinhas agora Agora, agora, lixo, Maria E sabe o que é o cinto, né? Isso aparece uma melhor funda no carro, né? É, tem cheiro de novo Na hora que fecha o carro, ele... Ele entra Eu consigo fazer a minha... Eu sou 3Ds Ah, ele entra É só puxar Ai, dá medo Não vai quebrar, não Nossa, é diferente, né? É o normal É, é normalzinho, ó Deixa eu pegar, já, pra você ver Nossa, o cheiro dele de dentro é cheiro de novo É pra você entrar e do outro lado Ó, fecha aí, ó Nossa, tá fechado Rapidinho, ó Chique Agora, abre ele Aperta o botão E agora puxa Legal, né? Mãe Na hora que eu mostrar esse carro pra avó Pro vô Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Eu não vou falar pra avó que é uma Ferrari Mano do céu É tão legal, é tão legal Nossa, carro andou pra família Que lindo Olha os LEDs, mãe Nossa, ele tinha visto a frente Que legal, né? Meu Deus Parabéns Meu Deus Meu Deus Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Nossa Vai bater aí no vidro aí Nossa, ligar a mocinha Dá licença Eu vou roubar Vai, mãe Entra aí, entra aí Tá pitando já aqui Meu pé não entra Peraí Mãe Liga ele pra você ver Ó A chave é a presença Aí você coloca aí dentro É a parte start Ali, ó Ela fica só aí Tem que segurar ela Aham Nossa, ele tá longe Aperta no freio E a parte start Pra você ver Aqui? Aham Ele vai andar? Não Pode apertar Não vai andar, não Legal, né? Meu Deus Que barulho Não Não, eu tô subindo isso aqui É, o ar cantonado Ele sobe Ah, mentira Aham Eu não ia me subir Você viu isso aqui? Desliga o ar pra você ver É o do meio Vira tudo pra O do meio, do meio Aí, vira Aí, vai abaixar agora, ó Aí Nossa Aí na hora Aí na hora que você liga o ar de novo Liga Aí deu Ele sobe, ó Que perfeição, hein? Gostou? Ele é muito tecnológico, né, mano? Nossa, meu Deus Vai deixar Não, ainda não Não vou deixar nada, não Não sei Não quero deixar nada Não sei o que você vai falar O que você vai falar? Eu ia falar pra você Lavar Dá uma voltinha comigo Ah, então vamos, então Tá vendo? Vamos Confio em mim Eu pensei que você queria andar assim Já, do nada Não tem coragem? Um dia você vai andar Vou deixar Será que ele é baixinho assim, né? Eu pareço um carro de corrida, né? Vamos lá, na vó? Vamos Você dá uma pausa no almoço ali? Vai com o meu filho Aperta de novo o botão de ligar É Aí aqui vai abaixar? Vai Olha que lindo Legal, né? Abaixou lá, viu? Posso tirar o pé do preto? Eu tô com medo aqui Pode Mano do céu Mostrando o carro aqui pra minha família Mano, é incrível, velho De verdade Incrível mesmo E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui Era o folio Lá dentro você aperta o botão Mas ele é baixo e levanta sozinho? Aham É? Aham Nossa, velho, parabéns aí Legal, né? Por que você tá mexendo aí, Renan? Tô ouvindo um crack Vem, né? Tô quebrado Ah, sai fora Legal, né, mãe? Velho, parabéns, viu? Gostou? Lindo, lindo Quer ir na vó comigo? Vamos lá? Vamos Vamos lá, Tita? Cadê a Tita? Vamos lá, pai? Vou lá Vamos Agora Nós vamos comer Ou nós vamos na vó Vamos na vó Vamos na vó Vamos na vó Vamos comer Mas tá pronto? Deixa eu ver Deixa eu ver isso aí Deixa eu ver o primeiro de casa É, vamos comer na vó Deve ter feito comida É, é isso Leva na vó, então Meus amigos, tamo indo nessa O almoço não ficou pronto Mas vamos mostrar uma carro pra vó Comer alguma coisa lá Bora, 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 bora Rapaziada, cheguei na casa da minha vó Tá ligado? Será que tem aquele almoço assim Gostou de vó? Nossa, deve ter Mano, na hora que minha vó Vê a frente do carro Ela vai entender nada Mano, eu Eu acho que minha vó Não sabe nem que eu comprei um carro Ah, mano Mas do jeito que minha vó É tecnológica Ela sabe sim Ela sabe Ela sabe que eu fui pra São Paulo Olha lá Ela vem Olhando Olha ela olhando de longe Vai ver assim Olá Quem que é? Ué, quem que é? Ela saiu Olhou quem que é Buscou a chave E tá abortando Boa tarde Meu nome é Rodolfo Oi, vó Oi, vó Oi, vó É eu É eu Abre aí É ele mesmo Oi Quem que é? Ela se eu vou Saiu também Não precisa escavar Deixa eu entrar, vó Deixa eu entrar Meu vó Não tá entendendo nada Vó Seja bem-vinda A meu carro novo Eu sou da nave Gente Carro Eu não sei a marca Eu não sei a marca Vô Olha o meu vô É meu vô É diferente É diferente Olha aí, vô Comprei uma Ferrari É doido, moleque Que caro é? Que caro é? Que caro é? Boa do céu Seu Jaguar, porra Seu Jaguar, porra Boa do céu Doido Nervoso esse, né? E aí, vó A mãe e o... E aí, vô Não beijos Meu Deus A mãe e o pai Tá vindo aqui Eu passei lá Mostrar pra eles Você é doido Vó, esse aqui É meu carro novo, vó E não é trollagem Não, não Não é trollagem Não é trollagem Não, não é do live Vó Esse aqui é meu carro novo De verdade Mas eu vi Você tava vendo o Porsche Tava vendo o Mercedes É, eu vi lá Que você foi pra São Paulo Eu vi o teu Você viu? Viu? Eu vi Então E agora você me aparece Com esse carro? Então, eu comprei Eu tava lá em São Paulo Eu sei que você tava Eu vi Então Então É estranho Esse carro Eu tô indo com ele A mãe, a mãe chegou A vó, chegou Mãe Cuidado pra pisar Ai, acho que jogaram comida Ah, Léo Cuidado pra pisar aí Nojento Boa do céu E aí, gostou? É teu mesmo É meu, é meu Mas é pequenininho Não, da última vez Que eu gravei um vídeo Mostrando com o pai O povo e o povo E choraram um monte Um monte, um monte É meu mesmo, Léo É meu, é meu É meu Posso dar uma volta nele agora? Pode Sai que eu tô dando uma volta Ah, vó Sai aí Ô, vó É sério Vó É, o senhor falou É, mãe Oi, filho Grossa É, cara Agora eu cresci na vida Dá uma olhada Mas o Léo falou que é trollagem Ah, não Ah, não, mãe Não era pra falar Ai, desculpa É trollagem Renan, é o que eu fiz só em você Ah, é dele, é dele É dele É dele Isso aqui é de verdade, né Isso aqui é de verdade, vó Cara, quem não mente é o Renan Parabéns Eu tô aqui do 22 É, saiu É, saiu É, somente pras meninas só Parabéns Só que é o seguinte Eu vou sair com ele agora Não, sair não, né Você vai me levar agora Porque na Ivocado eu nunca andei Na Ivocado? Nunca andei Nunca andou? É, para de ficar em cima de mim Nossa, mas vocês vão tudo bonitão assim Ai, vó Nossa, o velho, o Felipim Oi, vó Vó, olha aí, vó o carro Nossa Viva, gostei do carrinho Vou te levar para dar uma voltinha Tua cachorrinha Poxa, você é tão bonitinha Ai, tem um dedinho marrom, né, filho? É, mano Ai, pulando em mim A frente dele eu não conhecia, né, assim Legal É teto Panorâmico Panorâmico? Ah, também não tinha visto Legal, né? É de vidro Nossa Legal, né, vó? Mas fecha ali Olha, vó, vó, toda Eu quero andar, hein, sério Pode sair, gente Já vai dar uma volta Tira lá a gostosona da frente Mas vai andar, vó Vó, esse carro aqui Ele é tão rápido Ele é tão rápido Ele é tão rápido Mas tão rápido Não, não precisa ser tão rápido Não, porque eu vou gravar fazendo drift com você com ele Não, por favor Vô, 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 sim Vô, 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 tá lá Rapaziada, vocês querem que eu gravo com a minha vó? Mano, especificamente Vó, vó, eu acho que eu vou gravar um vídeo de você andando com esse carro Sabe por quê? Eu vou fazer drift com você Nossa senhora, olha Eu vou correr um monte, vó Que lindo, Léo Bola do céu, esse carro Para de apertar os botões, não é assim que mexe, não A buzina Tem que apertar fortinho Eu gosto de buzina Legal, né? Tem buzina forte, né? Não, mas eu não acredito que é teu É meu, vó A vó não tá acreditando, velho Sabe por que a vó não tá acreditando? Estor, coloca aí o vídeo que eu enganei minha vó e ela chora Como vende, bebê Eu gosto de novo? Esse é meu O que? Esse é meu Esse é seu? É meu? É Ah, tá Bom, gostou? Era verde Ué, quase caiu Comprei esse palio, achamos que era preto Você ainda vai pegar Não chora, vó Eu não sei mais o que eu penso de você, menino Oh, meu Deus do céu Vó, olha meu pierce novo Ai, que porcaria Bom, acabou? Olha aqui o carro então, vó Ai, que carro Meu Gostou? Ai, gente, desculpa Agora eu tenho três, vó É muita emoção, é muita Não, só eu e a Nina A gente sabe, né, filha Que foi, como foi Eu te queria muito, não? Muito, muito, muito Sério? Eu vou ter que comprar esse carro aqui agora Nossa, isso aqui é muito Mano, que trollagem pesada, vó do céu É, você quase me matou mesmo É que... Não chora, não Deixa quieto, meu cara, vó Te amo, tá? Era brincadeira, vó Eu não comprei esse carro Mas eu vou comprar um ou outro Até eu bem de verdade aqui Falar que eu comprei o carro Mano, vocês viram? É por isso que a vó não acredita, tá ligado? Ah, ela vai me enxergar melhor Aqui, ó Já tá melhor pra você enxergar, vó? Já dá pra... Gostou? A vó, ela fica afundada No camaro fica lá embaixo Gostou, vó? Parabéns, vó Mesmo? Mais um Mais um E mais um E... É melhor assim Cara, mas eu... Legal, né, vó? Eu vou morrer e vou ter sempre alegria com você Com o Patinho, com o Felipe Oh, meu Deus Com a Laurinha, com a Aninha É É essa a alegria da vó E ver vocês felizes Legal, né? Toda alegria de vó e vó Não é isso, ver os filhos bem Né, filho? Exato Não é pra acreditar, né? Tá bom Não chora Não, gente, para Eu vou fazer muitos memes Não, minha vó sempre se emociona Mas, ó Eu vou puxar a senhora, dona Nancy Pra senhora sair Não, confia, gente Confia Eu vou sair com esquilo Confia, sai correndo Eu vou sair com esquilo Com esquilo, com estilo Estilo Aê, dona Nancy Com estilo Cadê o negócio? Não tem, não tem Segura, segura A gorelinha Vem, Gostosinha Que eu vou pegar o cheio todinho Não, não Vou pegar na sua bandinha Não, não vai pegar nada Eu vou pegar na sua propôsinha Que não pode Caralho, meu vizinho Ai, tá gostando da vó Coisa Tá subindo tudo É Gostou, vó? Olha a frente do carro É, essa frente é gentilha assim Legal, né, vó? Mais preta, né? Só usa grande É porque dá pra envelopar agora Dá pra trocar de outra cor É, envelopar pra ele De lilás De lilás? Oi? Ele é aberto assim? É porque o capô dele abre pra cá, né? É lá pro carro do avô Ele... Ele é daqui pra cá? É, ô Renan, puxa o capô aí Eu não mostrei pra mãe Tem motor aqui? É, Renan? Aqui, quem tem? Achei que era lá Abre aqui pra cá Ai, que susto Ó Olha Olha que tamanho de carro Legal Caralho Caralho Gostou? Motorzão Nervoso Olha o tamanho do motorzão Abre ao contrário Eu esqueci de mostrar pra vocês que abre ao contrário É porque... Não importa a mala É porta treco, né? Porque pelo jeito é pequenininho, né? Não, é... Ah, é grande É porque tem um step lá E fica pequeno Aqui só cabe um Um e mais um Ó, quer ver, ó Tem Ah, é grande Legal, né? Mano, olha o carro, rapaziada Cabe até uma mala de viagem Olha a capa de sofá Mala não, é duas mochilas É, é do meu carro essa capa, avô Sai fora Gostou, vovó? Dá um beijo, então Gostou? Nossa Hum, qual vai ser a próxima surpresa desse menino, né? Vou levar o seu notebook Todo vídeo eu falo, né? Ninguém acredita mais nisso Eu vou levar o seu notebook Vai fazer Aqui, semana que vem vai fazer um ano Nem tem mais padaria, fechou Sabe o que eu tô fazendo? Lembrei de você Pão? Aí, Ana, tá fazendo pão Mas tá pronto já? Não, ia começar Ah, meu Deus do céu Nunca consegue fazer as coisas no horário de almoço? Ai, no horário do almoço Você tava fazendo o que? Ué, tava almoçando Ai, quebrou Vai quebrar a maçanita É porque ele não deixa fechar Porque tá aberto Porque você não tá cadastrada na digital, mãe É, ó Só pode eu, ó Vou mostrar pra você, ó Você aperta esse botão E passa o dedo, ó Ah, é porque tá tudo aberto Ah, tá Aí eu vou fazer uma brincadeira Você tá enrolando Não é nada disso Igual assim Não deu certo Eu não sei como que faz É porque o cara é novo Eu não sei como que funciona É o alarme que eu tô querendo mexer É isso, aí ele não deixa A buzina Quando o Léo precisa a buzina Ah, aí ele vai falar Põe a mão pra fora Aí você vai Ah, vai ficar Super tecnológico Então eu vou sentar aqui do lado E não vai ficar Ah, tá bom Para de apertar Deve ser bom apertar esse botão aí Mano Nervoso Gostou, vovô? Gostou mesmo? Lindo, lindo Esportivão, né? Esse é esportivo mesmo Só pra você, né? Não dá pra carregar a turma A turma toda não É só pra dois Só pra dois, né? Legal, né? Nunca vou andar nesse carro Vai sim A fila é grande, meu Até chegar na minha vez Já trocou de carro de novo Não, mas dessa vez aqui Eu vou ficar bastante tempo com o carro Será? Final de semana eu vou vir aqui E aí nós andamos Vou andar com todo mundo aí Vai lá pro tio Vou pescar com você Já pensou de nós ir pescar com esse carro? Já pensou? Vai chegar rapidinho Nossa, beijo-maria Olha O duro vai ser onde trazer o peixe Não tem lugar O que você falou que vai vir A segunda que vem Não, final de semana Não, é agora que eu volto Agora? Agora? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vem com o que? Com um Helicóptero Com a nave Deixem muito seu like Deixem nos comentários aqui abaixo Demorou? Então é isso Mano, vou deixando esse vídeo por aqui Vocês gostaram do carro, gente? De verdade? Mesmo? De verdade mesmo? Mano, então vou deixando o vídeo por aqui Se inscreva no canal meu Da minha vozinha E é isso Valeu, falou Ui Música